José Manuel Coelho assume liderar uma candidatura de combate ao sistema. O líder regional do PTP é o primeiro candidato nacional do Partido Trabalhista às Europeias de 25 de maio. Se chegar ao Parlamento Europeu, José Manuel Coelho promete ser um combatente ativo contra as atuais políticas da União Europeia. A minha candidatura é diferente das outras. É de combate ao sistema. É de combate às medidas que eles querem impor para asfixiar a nossa economia. É de apoio à pesca, de apoio à agricultura. Nada de cotas para a nossa produção. Dinheiro para a nossa frota de pesca. Não faz sentido que os nossos pescadores de câmara de lúbios não tenham barcos como deve ser. Não faz sentido que não haja um porto de pesca como deve ser na região autónoma da Madeira. José Manuel Coelho não resistiu a enviar recados à concorrência. São aqueles candidatos que andam a enganar o povo da Madeira e do Porto Santo a dizer que vão ir para a União Europeia. Quando são candidatos em sexto lugar, em sétimo lugar e em décimo lugar. Eu sou o primeiro da lista e concorro pelo Partido Trabalhista. Na Europa em defesa da soberania de Portugal e ao Lima do PTP às eleições de 25 de março.